Na manhã deste sábado, dia 15 de fevereiro, o prefeito Alexandre Reis visitou o Campus Universitário 2 da EDA, a fim de fazer uma vistoria nas obras de pavimentação que estão sendo realizadas neste local. Aproveitando o momento, ele se reuniu com alguns alunos da Faciagra para pôr em questão as demais obras que serão realizadas no prédio da faculdade e falar sobre as bolsas de estudos que beneficiam os filhos de agricultores. Além do prefeito e dos alunos, também estiveram presentes gestores e professores da Faciagra. Então eu preciso ter seriedade, eu preciso ter compromisso. Essa demanda de asfaltar, de calçar o pavimento da ECA, foi uma demanda feita na gestão passada, nós já estamos começando a fazer. Essa semana eu acho que vai chegar carteiras, vão chegar retiradores. Eu vou investir, mesmo que a EDA não tenha condições, eu vou tirar do imensivo. A região do Brasil é começar a investir, porque agora eu estou começando a acreditar que for dar certo. Mas são a acreditar que for dar certo. As coisas, a EDA é superabilidade. A EDA hoje era para ter dinheiro no caixa, muito dinheiro no caixa. Se tivesse sido feito gestão, se tivesse sido feito compromisso, era para ter feito gestão, ninguém tem dinheiro no caixa. Você não vai sair daqui de uma escola de agromanomia, de uma faculdade de direito, de um curso que tem aqui de química, de biologia, para quando você chegar para fazer um teste aí, uma infecção na área, você está nos níveis considerados baixos. Se vocês perceberem, agora, o médico fechou a agromanfilha. Não sei se vocês viram. A agromanfilha é a nossa faculdade mais tradicional do Brasil. Fechou. Por que fechou? Falta de gestão, de responsabilidade, de não ter aula de qualidade, os alunos sempre tendo médias abaixo do que é para se ter. E aí fechou. E essa faculdade, as linhas que a gente está tomando, ela não vai fechar na minha mão. Na minha mão, ou ela conserta, então eu mesmo fecho. Entendeu? Ele não está aqui, ele não foi o prefeito, não se elegeu o prefeito, está fazendo graça, está aqui mesmo. Se elegeu o prefeito, está resolvendo a história, mas era aqui.